Mãe, essa câmera é portátil, se liga, tenta ver a câmera, peraí, é, não tem como né, tem sim, a tua é tipo uma dessa antigamente, Virão, ó, mostra aí ela, tá vendo, tem tipo esse feixe aqui, mano, a gente não tá conseguindo ver, ah, não dá pra ver, e agora? Ah, é, é dessa mesmo, só que a maluza, ela não brilhava em branco não, era em azul essa luzinha aí, e como é que eu deixo azul? Compra outra, ah, porra, tá de sacanagem, aí o cara abre, ó, parece um Transformers, ó, tá vendo? Não, Dedé, você tem que subir a câmera, aí, agora, Dedé, a gente ainda não tá conseguindo ver, ah, quer saber, ninguém liga também, mano, é, não sei se era muito pertinente, mesmo não, é, Dedé, é pra gente fazer alguma coisa, tá ligado? É.